Tão empinando pipa Olha lá, dá pra ver a pipa, hein? Olha a Elisa correndo Oi, Elisa Olha lá o Paulo com o Thomas O Thomas que nunca empinou pipa Olha lá o avião O Thomas que nunca empinou pipa Tá tentando aprender E ali, Alice Olha o Alice correndo atrás da pipa E daí tem mais duas pipas aqui Deixa eu diminuir Essa Essa é da Barbie Da Elisa Aí tem uma Da Frozen Que é da Alice Tem uma Barbie brilha aqui Ela brilha e fica no meio com o casaco brilhoso E é da Frozen Com o casaco brilhoso É da Frozen com o casaco brilhoso E aquele lá do Thomas era do Minion Aquele lá E aí tem mais uma aqui do Nicholas Mas o Nicholas Acho que é muito Né, filho? Acho que é muito criança pra você, né, meu amor? Ele tá naqueles momentos que não Não tá afim E tal É doigo, gente Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia vlog Ai, desculpa Fazia muito tempo que eu não fazia vlog E daí Ó, o Paulo tentando abrir a pipa Com a boca Joga aqui, amor Dá aqui pra mim Pai, mas deixa eu me ajudar a abrir a minha pipa Pai, ajuda, peraí Pai, Deus me ajuda Peraí, eu sou só um, gente Eu preciso Deixa o pai primeiro montar a da X Esse aqui já compra, gente É um kitzinho, pipa Olha lá Ele vem tudo já Nesse kit vem tudo pronto Ó, vem os fios Vem, ó Segura isso pra mim Tudo prontinho Segura, senta aqui e segura Vem tudo prontinho É só montar Segura bem, filha Eu já monta tudo, gente Tá, tá aqui, cuidado Tá Segura bem Porque aqui deve ser um azuzinho de gelo O do Thomas é um bem azul Esse parque é muito marcante O Thomas deixou voar Mas é pra deixar voar mesmo Cadê o Thomas? Ah, tá lá, ó Nossa, tá longe o Thomas Olha lá Cuidado Ele tá nascido Olha lá, olha lá Ah, não deixa cair, filho Olha lá Nossa, pai Tu faz a perda Olha lá Ele não nem enxerga Olha lá Perdeu um papel lá Perdeu, pega lá Deixa eu pegar Gente, eu vou Já venho Dá um cortezinho no vídeo Aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto